Sejam bem-vindos para este segundo dia do seminário 20 anos depois A Contemporaneidade do Pensamento de Abdelmalek Sayad No dia de ontem nós tivemos, então, mesa redonda na parte da manhã grupos de trabalho na parte da tarde e concluímos de forma brilhante os trabalhos do dia com a conferência do professor Afrânio Garcia Júnior trazendo informações, elementos muito importantes para quem está fazendo pesquisa na temática das migrações informações que remetem tanto à discussão de conceitos mas também de metodologias, de pesquisa e ainda o diálogo interdisciplinar a importância desse diálogo interdisciplinar dentro deste campo fundamentalmente acentuando uma característica ou talvez um grande desafio na perspectiva do Sayad tanto no trabalho de entrevistas como de observação que é a paciência E no dia de hoje nós pretendemos dar continuidade também de forma significativa e brilhante aos trabalhos do seminário com mesas redondas, grupos de trabalho e conferência no final do dia Então, um pouco antes de passar aqui informações sobre a mesa que vai acontecer agora eu quero dar alguns avisos importantes também para que a gente possa concluir o seminário de forma satisfatória e que todos possam se beneficiar com isso para as suas pesquisas e eu achar lá para as futuras carreiras acadêmicas Então, assim, o pessoal que fez inscrição deve lembrar que todos os dias precisa assinar lá a lista de presença para que possa receber o certificado de participação no seminário Não precisa assinar já neste momento mas durante os intervalos podem passar ali na secretaria no balcão onde as nossas apoiadoras estão para coletar essas assinaturas Lembro também que a assinatura em geral, algumas ficam inelegíveis ficam ininteligíveis para nós Então, isso dificulta também o envio do certificado porque a gente acaba digitando o e-mail errado Quando isso ocorre, eu peço que quem tem interesse no certificado envie um e-mail para a organização do seminário e aí, então, através deste e-mail que segue eletronicamente não há como errar a gente devolve já com o certificado Quero também cumprimentar o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais através do Facebook da revista Travessia e ainda pelo Rádio Migrantes em espanhol Então, você que acompanha pelo Facebook da revista Travessia se quiser compartilhar a sua página pessoal do Facebook também pode fazer isso assim como diversos grupos de organizações de imigrantes estão fazendo Ontem, na conferência do professor Afrânio Garcia Júnior foram mais de 80 compartilhamentos e nós chegamos ao final da conferência com 706 visualizações da conferência do professor Afrânio Então, o nosso abraço também a você que está acompanhando pelo Facebook da revista Travessia e pelo Rádio Migrantes em espanhol da Missão Paz São Paulo Bom, como eu prometi, nesse dia de hoje a gente pretende dar continuidade de forma também rica ao seminário Então, eu quero apresentar a professora Rosana Benninger Certamente uma boa parte de vocês já conhece através das pesquisas que ela desenvolve no âmbito do NEPO o Núcleo de Estudos da População lá da Unicamp e a professora Rosana Benninger também é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais do IFICH, Unicamp e ainda coordena a Cátedra Sérgio Vieiro de Melo da Unicamp e temos a honra e a graça de contá-la contar com a participação dela no comitê editorial da revista Travessia Uma honra Professora Rosana Benninger, seja bem-vinda Grato Obrigada Bom, bom dia É uma satisfação e uma honra dividir hoje, essa manhã, com vocês agradeço José Carlos Pereira Missão Paz Centro de Estudos Migratórios Professora Lúcia Bogos amiga, companheira de uma trajetória enorme Gustavo, que também organiza esse seminário professora Maria Moraes nossa referência professora Marilda tantos outros colegas que estão aqui hoje para que a gente possa trazer 20 anos passados perspectivas, análises e revisitar algumas das interpretações do Sayad Quando a professora Lúcia me convidou para organizar alguma alguma das mesas aqui logo me ocorreu que nós deveríamos trazer para esse debate os autores da resenha feita publicada na revista da USP São Paulo número 41 página 224 a 230 de março a maio de 1999 então vocês vejam o livro foi publicado na EDUSP em 98 e a revista da USP publicou a resenha da professora Maria do Rosário do professor José Renato em 99 logo no começo do ano indicando a importância do tema as ideias inovadoras que estavam colocadas na obra do autor e particularmente a possibilidade de que essas interpretações fossem naquele momento e ainda são aspectos de uma teoria geral das migrações então com muito entusiasmo a professora Lúcia e o Carlinhos e o Gustavo aceitaram essa proposta de mesa que nós trazemos então os professores para revisitar o próprio texto 20 anos depois acho que isso é importante depois de tudo que nós experimentamos sobre as migrações internas e internacionais nesse país que nós ainda estamos enfrentando e quais serão os aportes teóricos e os conceitos que nesse momento revisitamos a partir do Sayad então agradeço muito a disponibilidade a presença de todos e passo então para a professora Maria do Rosário para ela começar as suas observações Obrigada eu agradeço mais uma vez o convite das minhas amigas da Fontana e da Lúcia que estão sempre me chamando o que você está falando? acho que esse que dá esse aqui acho que dá também vocês estão ouvindo? está tudo certo? então eu só queria complementar isso que a Rosana começou a contar que na verdade foi uma encomenda da editora da revista da USP dada a importância do livro que acabava de sair em 98 então eu queria dar algumas informações gerais eu acho que eu vou repetir muita coisa que vocês já viram inclusive porque é um livro de 98 super conhecido e bastante utilizado para quem estuda emigração mas as informações gerais que eu gostaria de dar são as seguintes que a edição francesa é de 91 a da eduspe é de 98 com o prefácio do Bourdieu que também integra a versão francesa o livro é composto por textos originais publicados em várias revistas durante os anos de 75 a 88 pelo professor Sayad e que continuam atuais até hoje e uma da principal revista em que esses textos saíram é a Acte de la Recherche Ciências Sociales que na época era dirigida pelo Bourdieu e publicada pela Maison de Ciências de Lome que todo mundo conhece a Escola de Outes Etudes de Ciências Sociales e a nossa resenha é uma resenha de 99 e tem o seguinte título Abdal-Malek Sayad um escrivão público chamando a atenção para uma observação feita pelo próprio Bourdieu na introdução no prefácio em função da metodologia do método mesmo da etnografia utilizada pelo Sayad então a gente vai falar um pouco sobre essa questão do método então antes de passar a falar sobre alguns pontos que eu considero bastante interessantes do livro até hoje eu gostaria de ressaltar que nós fizemos essa resenha num contexto muito fértil lá no IDESP então nós estávamos trabalhando com uma pesquisa coordenada pelo professor Boris Fausto que trabalhava com a versão urbana da imigração e a gente tinha muitas discussões e eu tive a sorte de trabalhar com uma equipe mais jovem aprendi demais com todo mundo e eu considero esse momento bastante importante pela possibilidade então de estudar a imigração naquele momento era um trabalho então um projeto coordenado por eles pelo Boris Fausto e pelo Sérgio Miceli também e também pelo fato de que nós recebemos a visita do professor Sayad no IDESP eu acho isso muito marcante para mim foi muito marcante conhecê-lo pessoalmente ele já estava doente mas eu até achei que era bem próximo do lançamento do livro mas a gente verificou que não que ele esteve no Brasil pela última vez em 94 eu achei que até fosse um pouco mais para frente mas foi 94 e ele ficou com a gente uma manhã inteira no IDESP conversando sobre as experiências de pesquisa dele nessa área e depois fomos comer uma churrascaria sendo que ele não comia carne e aí continuamos a conversa e tudo ele estava com a mulher dele muito solícita com ele que ele já estava bastante fragilizado e então essa é uma informação geral sobre o livro e a gente eu queria então ressaltar primeiro a especificidade da imigração argelina na França ele mesmo diz que talvez a especificidade da imigração argelina na França seja primeiro ter sido entendida pela sociedade francesa como uma imigração de trabalho e mais tarde se tornado uma imigração familiar progressiva então são dois momentos bastante diferentes e os problemas vão se acentuando com essa imigração familiar progressiva a partir da década de 60 então ele diz que é uma imigração de trabalhadores colonizados uma imigração de trabalhadores jamais de cidadãos isso ele fala na introdução e que depois dos portugueses naquela época os argelinos eram o maior grupo e mais antigo em território francês originário de um país não europeu e do terceiro mundo a imigração argelina na França acho que até hoje é uma das mais importantes não a única desses países depois tivemos marroquinos tunisianos etc e tal mas a imigração argelina é bastante marcante para a sociedade francesa até hoje então eu gostaria de ressaltar no livro de uma maneira geral dois ou três pontos principais que vão percorrer todos os textos eu acho que todas as pessoas que falam sobre o livro já falaram isso mas é o primeiro ponto seria de que se trata na verdade de uma verdadeira teoria da imigração por representar querer representar a lógica do movimento migratório pela descrição do itinerário da experiência individual e coletiva do ser emigrante imigrante o imigrante diz o Sayad é antes de tudo um imigrante isso eu tenho falado várias vezes porque isso é uma coisa que eu acho que percorre as experiências imigratórias de uma maneira geral então o imigrante é antes de tudo um imigrante os vínculos com a sociedade receptora são construídos nos países de origem e esse é um fio condutor de todos os textos que a gente encontra nesse livro ou seja é o processo emigração e imigração é um processo que liga então o imigrante na sociedade receptora a história passada na sua sociedade de origem o segundo ponto que eu acho que é bastante importante é que o processo imigratório é visto como um ponto de encontro das ciências sociais por se constituir a imigração num fato social total no sentido que o Moos deu a esse conceito de fato social total que são fenômenos que atingem vários todos os aspectos na verdade da vida social social econômico cultural político jurídico etc e que por isso mesmo requer um instrumental conceitual e metodológico de diversas disciplinas então esse também é um essa também é uma característica que vai mostrar nos textos essa essa abrangência do fenômeno migratório então um terceiro ponto que eu colocaria seria a questão do método a gente pode dizer que é uma etnografia das migrações ele trabalha como diz o Zé Guilherme Omanhani de dentro e de perto ou de perto e de dentro o que o Zé Guilherme fala mas no sentido de que ele como pesquisador e como argelino como pesquisador ele conserva relativa distância com relação aos entrevistados mas por outro lado ele é intrinsecamente ligado a essa cultura argelina então ele teve muita facilidade de entrada nessas entrevistas que ele realiza nessa nessa trajetória toda que ele tenta desvendar então pegando um gancho do Boudier no prefácio ainda sobre essa questão então do método ele diz o seguinte ao dar voz aos que delas são dispossuídos o sociólogo se torna um escrivão público que vem daí o título da nossa resenha sem contudo se arvorar em porta-voz desses sujeitos desvendando o exílio esse processo que é constituído então por essa passagem do emigrante ao imigrante e que dá nome ao primeiro capítulo que é El Gorba que é o título do primeiro capítulo que é na verdade uma tentativa de mostrar os mecanismos da reprodução da emigração como é que se dá constantemente essa relação entre uma opção individual e um processo mais amplo que tem a ver com as duas sociedades e as relações entre elas então ao final dos textos quando a gente lê esse livro essas duas ideias básicas permanecem por um lado a questão da descrição de um itinerário emigração e imigração e essa ideia de um fato social total isso permeado por essa metodologia esse método de inserção mesmo numa etnografia da imigração bastante importante então assim os textos não são apenas uma revisão sobre a imigração argelina na França mas uma reflexão sobre o processo migratório então eu vou percorrer um pouco os capítulos não me detendo muito porque o Zé Renato inclusive ah tá não se eu estiver falando muito vocês me correm o primeiro capítulo então é esse o exílio o El Gorba os mecanismos de reprodução da imigração e em que ao descrever uma experiência individual a partir do discurso de um imigrante originário da cabília o Sayad está de fato remetendo a um mecanismo muito comum a qualquer movimento imigratório a construção de algum tipo de ilusão compartilhada entre os principais parceiros desse processo a sociedade de imigração a sociedade receptora e os indivíduos migrantes envolvidos então o que seria essa ilusão compartilhada isso é bastante trabalhado durante todo o tempo a imigração é vista como um desenraizamento para quem parte e provisório para todos esses participantes do processo criando um compartilhamento dessa ilusão de provisoriedade então essa é uma questão bastante própria da imigração argelina na França mas é também um fenômeno que a gente encontra bastante em qualquer processo migratório então a imigração diz o Sayad vivida concretamente funda na origem o paradoxo de um duplo movimento e de uma dupla ficção a ficção de uma volta que se sabe impossível e a ficção de uma naturalização ambígua pois o imigrante será sempre imigrante e portanto é entendido como um habitante provisório principalmente não sei se principalmente mas sobretudo pela sociedade francesa que vê na imigração de trabalho uma imigração provisória e no momento em que ela se torna familiar as coisas se complicam e a imigração se torna um problema social ele vai dizer então esse primeiro capítulo é um capítulo bastante iluminador do resto do livro eu acho no texto seguinte o Zé Renato vai aprofundar ele vai discutir o que é um imigrante ele discute a questão da ilusão coletiva ainda de uma situação que não é nem provisória nem permanente agravada pela mudança no padrão de solicitação de mão de obra pelo país de recepção quando não se necessita mais de um número crescente de imigrantes então todos acabam por acreditar que o imigrante tinha acabaram por acreditar que o imigrante tinha uma posição à margem da ordem social hierarquicamente inferior mas a precariedade dessa situação envolve o imigrante na busca dos seus direitos que é também um outro processo bastante próprio dos fenômenos migratórios de uma maneira geral os brasileiros nos Estados Unidos passaram por toda essa trajetória por exemplo daí os acordos bilaterais a discussão sobre os salários aposentadoria etc que envolve então a imigração como um problema social a imigração se torna um problema social antes mesmo de se tornar objeto da sociologia diz o Sayade e a discussão sobre o desemprego por exemplo que sempre envolve o imigrante criando esses processos de xenofobia e de etnocentrismo produzem uma discussão sobre o bom e o mal imigrante a evolução da imigração familiar começa na década de 60 na França e se agudiza agudiza a questão da cidadania no final da década de 70 havia 100 mil famílias argelinas pelo processo de reagrupamento familiar na França então nesse momento a própria sociedade francesa começa a fazer essa reflexão sobre quem é o bom imigrante e o mal imigrante o bom imigrante é por exemplo são aqueles que estão chegando por exemplo que não tem enraizamento no país e nem demandam direitos sociais como por exemplo os marroquinos e os tunisianos então é essa discussão toda que vai permear a questão do bom e do mal imigrante isso é muito comum também no pós-guerra aconteceu muito isso da descrição a discussão sobre quem é o bom imigrante para vir para o Brasil naquele momento então o outro capítulo o próximo capítulo discute a questão da habitação o lardo sem família porque trabalho e habitação definem um estatuto da imigração dos imigrantes e a sua existência eles só podem ter um trabalho se tiver uma moradia só pode ter uma moradia se tiver trabalho então como são entendidos como provisórios as soluções dos ministérios da habitação e do trabalho também são moradias provisórias os LM que são as habitações de habitação moderada e que na verdade o Sayad vai fazer uma comparação com as primeiras habitações dos argelinos na França que reúnem as famílias em grandes casas e residências e nesse momento há um isolamento dos imigrantes da convivência e da comensalidade comunitária criando o que o Sayad chama de impossível comunidade são na verdade inquilinos desses depósitos de imigrantes e não famílias mais e a imigração e a imigração acabam por constituir um sistema em que o mercado de trabalho se divide em dois o mercado de trabalho qualificado para os nacionais e dos trabalhadores não qualificados para os imigrantes essa condição da relação imigrante trabalho leva a reflexão seguinte que é a relação do emigrante e imigrante com o seu lugar de origem no capítulo que se chama o pecado da ausência ou os efeitos da imigração é muito bonito esse capítulo porque realmente é um conflito bastante bem descrito por ele porque aparentemente resultado de uma decisão individual a imigração é na verdade produto das relações desiguais entre dois países e sociedade dois países de sociedade e estruturas sociais completamente diferentes mas mediadas essas decisões pelas famílias por isso que aparece como decisão individual e decisão familiar então no caso de Angelino a família é um grupo consanguíneo muito mais amplo e os conflitos são bastante grandes então essa questão da culpa que acompanha o imigrante o imigrante e a cumplicidade que a comunidade de origem tem na decisão de quem vai emigrar então a relação com o trabalho assim é permeada pela ausência que se perpetua e é sempre colocada sob suspeita precisa ser constantemente justificada essa ausência para não se transformar em separação radical a volta a visita os presentes são fundamentais para os imigrantes angelinos porque eles estão constantemente dizendo primeiro dizendo que eles são bem sucedidos porque eles chegam com certo dinheiro com presentes etc só que eles não conseguem mais se fixar no país de origem eles já estão no processo emigração e imigração e eles necessariamente voltam e no capítulo seguinte então ele vai trabalhar com a questão dos filhos ilegítimos em que ele trata das diferentes já gerações na França e ele vai trabalhar especificamente com uma imigrante que é Zaua que é a filha mais nova de um imigrante angelino chegado na década de 50 e aí a gente observa a trajetória da primeira geração e dos filhos dessa primeira geração determinada pela sua posição na estrutura familiar e na fratria no momento em que duas ou mais famílias conviviam na mesma casa supondo a circulação de crianças e a criação de redes de solidariedade esse é o primeiro momento então filha mais nova Zaua é estudante de línguas orientais e pode e pode se integrar de certa forma diferentemente dos irmãos homens e mais velhos mas ela sofre a discriminação na família de origem quando ela vai para Argélia porque ela é vista como uma francesa não só pelas escolhas que ela fez mas também porque ela está morando sozinha quer dizer coisa que é completamente inusitada nesse grupo então a geração seguinte a esses primeiros já passou ao que ele chama de lar do sem família que é esses agrupamentos de imigrantes são na verdade dormitórios e absolutamente precários onde há uma separação então o Sayad diz que há uma separação dos membros da família mas ele diz que de fato isso reflete a lógica do processo emigração e imigração da maneira como ele se deu então os outros capítulos vão discutir primeiro a questão da comunicação entre os imigrantes com o país de origem através primeiro de cartas e depois eles descobrem o gravador e daí a coisa fica bastante mais fluida mais importante porque eles podem conversar com as famílias os outros capítulos são imigração e convenções internacionais e a ordem da imigração na ordem das nações eles tratam da lógica contida nos tratados internacionais em que há basicamente posições desiguais entre os países de status diferentes que consolidam a impossibilidade de concretização dos sonhos individuais então para finalizar esses dois aspectos que a gente mencionou no início aparecem subjacentes nos textos não apenas há que se transpor as barreiras colocadas pelos países envolvidos mas uma outra ordem de coisas que é tudo isso que ele descreveu nessas relações entre o país de origem e o país de recepção e aí eu me lembrei de um outro geógrafo francês que se chama Claude Raffestan que ele vai falar que as barreiras colocadas para a entrada do imigrante num país estrangeiro são barreiras de início barreiras geográficas e físicas mas existem toda uma outra série de barreiras invisíveis que ele chama de semiosfera que ultrapassam qualquer decisão individual ou familiar então é essa a complexidade desse fenômeno é que aparece como individual ou coletivo mas tem todas essas esses condicionantes mais amplos mais ou menos isso bom eu fiz um panorama visto da ponte mas eu acho que eu acho que sempre são coisas que a gente tem que voltar sempre eu agradeço muito a professora Maria do Rosário para nós é uma honra trazer para o debate alguém que conviveu com o Sayad que esteve em uma reunião com ele eu acho que é que teve momentos importantes de diálogo que ultrapassaram até a formalidade acadêmica e acho que dessa apresentação e dessa resenha que está na revista e que é importante para todos nós e que estimula que a gente leia o livro acho que tem três pontos que eu só destacaria que a professora Rosário colocou para a gente passar para o professor José Renato acho que um ponto importante particularmente porque nós estamos diante de uma migração agora que parece que tudo só acontece agora mas que as migrações elas são processos então o resultado do que nós estamos assistindo agora na fronteira os bolivianos enfim os bengaleses qualquer uma das nacionalidades o texto coloca essa importância de resgatar o processo essa é uma dimensão que reconstrói o problema de pesquisa e afina a metodologia para que a gente consiga entender o fenômeno na sua complexidade talvez quando o imigrante se torna chegou no país e destino ele é a aparência de um fenômeno de um processo de décadas ele é a expressão social de questões da coletividade e de um processo muito longo então por exemplo quando a professora Rosário fala que eles são imigrantes trabalhadores não são cidadãos esse processo é importante resgatar tanto no país de origem como no destino então acho que um ponto importante que fica é essa questão do processo e eu acho que essa visão nós precisamos ter para estarmos preparados para cada um dos fluxos que nós estamos recebendo isso ajuda teórico metodologicamente a outra questão muito presente que os capítulos vão desvendando é a questão dos direitos então o Sayad já aponta que não se tratam de demandas os imigrantes estão buscando os seus direitos o direito ao acesso o direito à moradia o direito à habitação então traz consigo uma capacidade de autonomia e de reivindicação que não estava colocada na sociedade de destino acho que esse é um ponto também que a gente precisa entender melhor isso e essa autonomia do imigrante no acesso aos direitos e para finalizar e já para passar a exposição da professora Maria do Reusário nos traz a importância e como que o Sayad consegue construir empiricamente teoricamente metodologicamente o macro e o micro e ele coloca uma dimensão importante que é a família as decisões que fazem parte de um processo individual e coletivo e que desembocam então em decisões individuais essa construção ela é importantíssima para a gente entender quem chega hoje nesse país no Brasil e como que é essa configuração da migração então como teoria para as migrações eu vejo na obra do Sayad e particularmente a resenha ela deixa isso muito claro essas dimensões do macro e micro que é tão caro para ciências sociais tão custoso nos nossos trabalhos e que o Sayad faz de dentro e de perto então vou passar para o professor Zé Renato para a gente continuar essa discussão alô obrigado Rosana é um prazer estar aqui no Tuca Arena participando desse seminário lembrando do Sayad obrigado José Carlos que foi quem inicialmente me fez o convite para estar aqui nessa manhã para relembrar o artigo que a gente escreveu eu e a Rosário em 1999 e aí eu vou fazer um pouco diferente da Rosário acho que é importante relembrar o momento que a gente escreveu e o que significou isso não só para a gente no IDESP como grupo de pesquisa mas o significado dessa obra para os estudos migratórios no Brasil eu acho que a Rosário já fez muito bem de passar capítulo por capítulo eu queria destacar obviamente uma plateia que eu acho que boa parte da plateia conhece o texto já leu o texto eu pelo menos uso esse texto quase que diariamente em sala de aula pelo menos nos meus cursos nos momentos que eu que eu discuto teoricamente a questão da imigração dos processos migratórios eu sempre o Sayad vira sempre referência sem dúvida nenhuma acho que a publicação desse livro é 1998 no Brasil a primeira edição na França de 1991 até fui conferir isso quando vocês me convidaram tem um significado todo especial para os estudos imigratórios eu acho importante lembrar eu vou falar mais do contexto brasileiro no final a gente posso até falar é importante lembrar algumas coisas que o Sayad coloca nesse texto e está principalmente na minha fala eu vou querer centrar no capítulo 3 que é o que é ser um imigrante que eu acho que não vou fazer toda a digressão do texto inteiro mas se eu entrar um pouco ali ele colocou algumas coisas que hoje em dia podem parecer óbvios e ali no próprio texto dele ele diz até na introdução ele fala algumas coisas são aparentemente banalidades ele até diz olha o fenômeno imigratório é um cruzamento ter um itinerário epistemológico dentro das ciências sociais muito importante porque é a imigração é um ponto de cruzamento de diversas disciplinas e ele fala essa o que eu vou falar é uma certa banalidade que é isso nas ciências sociais francesas chamar um fenômeno de fato social completo é importante das ciências sociais do Durkheim das ciências sociais do Mose e tudo mais a imigração logo na introdução o processo imigratório é um fato social completo e é como eles chamam faz parte do itinerário epistemológico de diversas disciplinas que se cruzam ele está apontando lá em 90 e pouco como uma banalidade se a gente for olhar os estudos migratórios até aquele momento não era tanta banalidade assim porque muita a tradição principalmente aqui no Brasil a tradição dos estudos migratórios até década de 70 década de 80 era muito pensar partes dessas trajetórias ou só a imigração ou principalmente só a imigração uma coisa uma herança uma herança boa mas uma herança da sociologia de Chicago que ficou anos e décadas discutindo o processo de assimilação do imigrante na sociedade norte-americana se a gente voltar nos estudos migratórios brasileiros boa parte dos estudos migratórios eu acho que o William o William é um grande exemplo discutindo como que o imigrante estrangeiro era assimilado pela nossa e pensar o que levou o imigrante a sair do seu país e quais os impactos que tinha na sociedade de origem e na sociedade de recepção que é a proposta intelectual do Sayari nesse texto vamos pensar o imigrante como do processo inteiro e isso era uma novidade hoje em dia pode até não ser mais mas eu não sei até se não é mais ainda tem alguns estudos que ainda tem esse e eu acho que isso é um problema que aponta para questões metodológicas super importantes e aí se pegar um pouco da fala da Rosana agora no finalzinho essa coisa do Mico e do Marco ele faz uma boa parte do livro não vou discorrer por ele é uma etnografia uma etnografia super competente e com toda o detalhe do que é uma boa etnografia o detalhe da vida cotidiana do imigrante vivendo na França e vivendo nos conjuntos habitacionais franceses criados justamente para ele e isso e aí eu digo que é uma das grandes contribuições dessa obra ele faz um estudo dos imigrantes argelinos já que ele deu origem argelino nos subúrbios nos subúrbios nos mouliers das franceses mas a partir dali ele faz uma grande teoria da imigração da imigração que você pode pensar a partir daqueles imigrantes argelinos franceses do subúrbio de Paris pensar em qualquer processo de imigração histórico contemporâneo ou qualquer outro por isso que eu acho que a obra aí eu vou falar uma obviedade uma obra é clássica justamente por isso porque ela pega analisa um contexto contexto muito específico com muita competência e a partir daquela análise daquele contexto se torna universal ou tem ideias universalizantes eu acho essa a grande a principal contribuição dessa obra de uma certa maneira começa a virar referência não é à toa que alguns estudos migratores acho que alguns que eu me filio a isso deixam de usar até a palavra imigrante e emigrante começam a usar só migrante justamente para tentar colocar dizer olha esse ser não é nenhum e nem outro ele diz isso na obra na realidade eles são os dois só depende do ponto de vista de quem está falando de quem é o discurso de quem está refletindo eu queria dizer esse eu acho que é um dos pontos que eu acho mais mais importantes além do que e aí remete para dizer acho que para o debate intelectual europeu principalmente francês daquele período ele vai acho que é uma coisa também bastante significativa ele vai demonstrar durante acho que aí todo o texto o quanto que esse ser imigrante onde no capítulo 3 ele discorre acho que genialmente o que é um imigrante não pode ser somente entendido como um fenômeno de um com variáveis econômicas não é somente a economia que explica o fenômeno migratório como um todo ele diz lá na introdução que é um fenômeno um fato social completo que tem várias disciplinas que é um ponto de intercruzamento de várias disciplinas das ciências sociais ele lista lá uma uma dezena e pouco de disciplinas mas acho que a principal coisa e aí remete ao contexto francês da década de 70 década de 80 e no capítulo 3 eles uma tradição francesa de longas notas longas notas notas de rodapé nas notas de rodapé toda a documentação quando ele está discutindo o que é a provisoriedade do imigrante é uma documentação ou de jornal ou de mídia da época ou de discursos parlamentares e de políticos da década de 70 se vocês revisitarem o texto prestem atenção quando ele vai falando da provisoriedade do imigrante enquanto nos discursos das sociedades e da principalmente da sociedade francesa ele vai dando mostrando lá segundo tal saiu saiu no Le Monde saiu no Vigarro o discurso do Giscard gestão que foi primeiro-ministro e aí ele vai demonstrando o quanto que sempre se discutia o imigrante como esse ser que estava como fruto de um fenômeno puramente econômico com variáveis econômicas obviamente que o texto do Sayag e eu sempre tenho oportunidade de falar isso demonstra que obviamente que a economia é um dos elementos importantes mas não é a única dimensão para você pensar o fenômeno migratório isso é uma coisa muito importante se a gente for pensar nos fluxos migratórios atuais por exemplo fluxos de venezuelanos podem estar ligados a obviamente um contexto econômico local e tudo mais mas depois de estabelecido o fluxo depois de estabelecido o itinerário muito provavelmente isso vai se manter por uma série de outros motivos questões de redes questões culturais sociais e assim e assim sucessivamente e ele está discutindo ali na Sucum acho que é importante contextualizar historicamente esse texto porque é um momento que a França já tinha discutido muito o quanto que aqueles imigrantes que foram entre aspas convidados ou forçados a participarem do processo de reconstrução da França do pós-guerra na década de 40 50 e 60 começam a ser contestados como necessários e aí ele demonstra o quanto que esse imigrante está sempre marcado pelo que a Rosário disse aí de Montobro do Embre sobre o que é o discurso do bom e do mau imigrante quem é o bom imigrante é aquele que vem colaborar vem colaborar para o desenvolvimento econômico e que tem espaço na sociedade e no mercado de trabalho e é super interessante que ele quando ele a documentação que ele usa desses que eu falei de mídia e de discursos de políticos de lideranças da época vamos demonstrar um momento que a França começa acho que pela primeira vez lá na década de 70 no pós-guerra depois do processo de reconstrução a discutir a questão do desemprego lá tem 2 milhões de desempregados em trabalhadores nativos não tem 1 milhão de desempregados em trabalhadores nativos e tem 2 milhões de imigrantes trabalhadores imigrantes e há toda uma discussão em torno se eles continuavam sendo necessários ou não se eles podiam ser descartados ou não e isso tem implicações obviamente para o imigrante para as pessoas que estão dentro desse itinerário porque elas primeiro isso acho que é o grande ensinamento do livro como um todo é ver que o imigrante é um ser que está sempre cambiante está sempre entre uma situação e outra e aí ele demonstra nesse texto o quanto essa principalmente na sociedade de recepção na sociedade que recebe os imigrantes isso está intimamente relacionado primeiro com a ideia de trabalho o imigrante é o trabalhador ele até fala em um determinado momento no capítulo 3 que o imigrante e o trabalhador são quase sinônimos não tem muita diferença pelo menos no trato da sociedade que recebe a ele e o imigrante e o imigrante só faz sentido enquanto colaborador do desenvolvimento econômico se não faz mais sentido ele deve ele deve ser substituído mandado embora coisas coisas do gênio é super interessante de revisitar esse texto hoje 2018 num contexto europeu que ainda discute as mesmas coisas você pega as últimas eleições as últimas eleições europeias acho que não teve nenhuma eleição europeia nos últimos dois anos inclusive agora a eleição sueca onde no centro da eleição essa questão que o Sayed está dizendo está lá quer dizer o que fazemos com os refugiados o que fazemos com os imigrantes eles já colaboraram agora não tem mais espaço na nossa sociedade vamos eliminá-los o Sayed vai demonstrar acho que a grande questão da imigração é que a imigração como a Rosana lembrou muito bem é um fenômeno que muitas vezes acontece e não tem visibilidade ou ninguém quer ver ou a gente não percebe vamos dizer assim a sociedade não percebe e num determinado momento ela coloca um grande mal-estar estrutural da sociedade da sociedade capitalista da sociedade ocidental que não sabe muito só usa e só pensa o estrangeiro o outro da forma utilitária ele faz uma belíssima reflexão sobre essa questão utilitarista ao ver o imigrante como alguém que é útil ou não é útil economicamente qual é a e essa questão eu acho que é pela primeira é o primeiro eu pelo menos acho pode ser que tenha outras mas com esse porte na cem sociais europeia para fazer essa reflexão sobre essa crise vamos assim dizer que é uma crise já desde a década de 90 até agora que crise é essa o que a sociedade europeia faz com essas centenas de milhares se não milhões de imigrantes de estrangeiros de desses seres cambiantes que convivem na sociedade eu lembro muito quando eu sempre esqueço os nomes dos autores daquele quando a editora da Unesp publicou aqui no Brasil o texto Teorias da Etnicidade que tem uma introdução que eu acho super interessante são dois autores franceses também aqui no Brasil se publica junto o texto do Barfe fronteiras étnicas grupos étnicos e fronteiras eu lembro vou tirar isso nesse texto é super interessante que também é do mesmo período ele vai dizer assim olha a questão étnica ou a questão do outro na Europa parecia que era uma questão dos anglo-saxões dos norte-americanos na realidade não era um problema central para nós franceses a partir de um determinado momento e aí eu lembro que a Rosana acabou de dizer durante muito tempo décadas ninguém percebe está lá o fenômeno a Europa descobre que o problema da diferença étnica é fundamental para entender a sociedade francesa e aí ele fala nós franceses precisamos lá buscar inspiração nos nossos colegas anglo-saxões para poder entender começar a entender essa sociedade que era uma entre aspas isso está presente no texto do Sayad e aí é importante para já encaminhar para o fecho não pretendo falar demais portanto a trajetória do intelectual o Abdelmenac Sayad ele era ele também fez essa trajetória ele demonstra como isso é um processo longo é um processo que está presente e muitas vezes invisível e quando se torna visível pelo menos a discussão pública a discussão política se dá sempre baseado nas questões econômicas nas variáveis econômicas e ele diz nós cientistas sociais ou nós intelectuais intelectuais esquerda mais de uma vez ele usa essa denominação a gente precisa dar um passo além quer dizer entender esse fenômeno para além das variáveis econômicas se a gente ficar só na discussão economicista primeiro que nós não vamos entender a imigração como processo porque nós vamos ficar pensando só em imigração aqui no nosso contexto não pensa em tudo e ele demonstra que sem dúvida hoje em 2018 é muito mais claro a imigração não é um fenômeno conjuntural não é um fenômeno de agora e é um fenômeno global é um fenômeno que engloba tanto os países receptores quanto os países entre aspas emissores e é algo que está presente estruturalmente eu sempre digo isso para os alunos ah 2010 aqui no caso brasileiro foram uns 80 anos agora em 2017 2018 foram os venezuelanos já foram provavelmente daqui a algum tempo serão outros quer dizer não é uma coisa resolvemos o problema conjuntural econômico que nós resolveremos o problema da imigração porque a imigração e acho que o texto do Saed para concluir mesmo o texto do Saed nos aponta isso a imigração é constituinte do modo de produção que a gente vive tá bom obrigado e fico aberto para a disposição para o debate se assim agradeço muito o Zé Renato colocou outros elementos importantes só vou resgatar dois que também nos estudos migratórios o Saed já nos traz e talvez a leitura mais atenta hoje e metodologicamente seja importante resgatar um deles é o conceito de itinerário então acho que esse é um ponto importante para a gente construir o processo a partir dos itinerários das narrativas acho que metodologicamente nos ajuda a compreender e o segundo é como ele coloca de maneira bastante complexa os projetos migratórios que vão sendo construídos e desconstruídos a partir desses itinerários então já estão presentes elementos que para nós agora talvez fique mais claro metodologicamente como é importante trazer esses conceitos e que no texto dele já está presente para o que a gente está chamando de temas emergentes mas na verdade ele já traz isso como fazendo parte dos projetos migratórios e como os projetos vão se redefinindo à medida que o itinerário vai sendo construído no âmbito de um processo macro e micro então obrigada que as duas observações nos ajudam a pensar nessa direção acho que temos uns 10 minutinhos então podemos abrir para algumas questões comentários perguntários quem por favor tem comentário ou questão eu peço para vir aqui por conta da transmissão que a gente está fazendo então quem acompanha pela rede social pode ouvir o comentário ou pergunta por favor eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais quando a senhora afirma assim o migrante ele é um desenraizado ele é um desenraizado porque na verdade bom deixa eu me apresentar acho que eu já me apresentei ontem eu sou a Mariel sou doutoranda sou da Universidade Federal de Mato Grosso estou trabalhando com migração e estou tentando trabalhar com o sofrimento social que vem da migração e em um determinado momento da escrita eu tentei fazer essa relação com o desenraizamento e encontrei alguns autores a Simone e eu que falam um filósofo que fala sobre o desenraizamento mas assim eu não conseguia ainda encontrar um subsídio teórico para poder estar fazendo essa relação se a senhora pudesse falar um pouco mais ajudar indicar algumas obras obrigado mais alguém porque a gente faz um bloquinho por favor Lindomar da Unifesp eu gostei muito da apresentação de você já conhecia a resenha de 99 eu queria é mais assim depois desse tempo todo quais são os limites da obra do Sayad ou seja o que o avanço dos estudos migratórios pode dizer de coisas novas até essa questão mesmo da singularidade de uma migração a Gelina para a França ou portanto de uma colônia de uma ex-colônia para a metrópole o que que outros processos profundamente diferenciados ou seja o peso da generalização ou seja o peso da generalização da obra do Sayad como pensar processos migratórios que são radicalmente opostos do migrante que se põe na posição de dominador em determinados contextos no caso da minha pesquisa mesmo no tempo do Paraguai muitos imigrantes brasileiros no Paraguai profundamente inversos esses processos então é um pouco essa inquietação muito grato mais alguém por favor professora Maria Neuza em primeiro lugar gostaria de parabenizar toda a organização do evento e também essa brilhante mesa eu gostaria de saber porque o Sayad esteve muito preocupado com o contexto e naquele mesmo contexto francês que ele escreveu e que ele analisou sobretudo na década de 60 70 também havia a imigração africana o que nós podemos pensar em relação à imigração africana sobretudo senegalesa da costa do marfim maliana naquele contexto francês a partir do pensamento de Sayad obrigado obrigado professora se não tem mais alguém devolvo aqui para a professora Rosana a primeira é a questão do desenraizamento eu acho que está muito ligada à questão da provisoriedade como ele coloca e da ilusão compartilhada da volta e eu acho que é um desenraizamento mas o imigrante ele deixa para trás as suas ele não deixa para trás as suas raízes na verdade porque ele simplesmente ele é arrancado do seu contexto eu entendo assim eu acho que ele continua nas redes de solidariedade que se montam na França e tudo que são processos assim também comuns há vários processos migratórios a cultivar e haver uma vamos dizer uma transmutação dessas raízes mas de qualquer maneira eu acho que o que ele quer dizer de desenraizamento é uma parte importante da vivência da convivência das relações comunitárias que ficam para trás e que necessariamente tem que ser redefinidas agora é difícil dizer não houve uma ruptura eu acho que talvez a gente pudesse fazer uma diferenciação entre desenraizamento e ruptura inclusive pensando nos movimentos recentes de refugiados que não são solicitados pelos países receptores mas eles chegam por exemplo no caso francês essa mão de obra foi solicitada num determinado momento assim como na Alemanha os turcos foram solicitados e os problemas começam a acontecer no momento do enraizamento vamos dizer na sociedade receptora e então o conflito é um conflito com os valores que ficaram nesse processo de desenraizamento mas não há uma ruptura propriamente eu não sei se no caso dos refugiados a gente pode dizer que há uma mais uma ruptura do que um desenraizamento porque na realidade o desenraizamento supõe a volta constante e o contato constante com a sociedade de origem eu acho que é assim que ele descreve mas é complexo não dá eu acho que em cada caso estudado tem um sentido esse processo mais ou menos isso acho que eu vou fazer um comentário juntando as duas outras questões que é sobre os limites desse texto e quando você perguntou sobre a imigração da África subsahariana da África negra eu acho que sem dúvida tem como todo texto ainda mais nas ciências sociais todo texto tem limites limites do seu contexto da sua conjuntura com quem ele estava debatendo eu acho que tem e aí tem que ter certo ele não pode cobrar de um autor algo que não se propôs na realidade a questão dele era a partir da quase da experiência a partir da sua experiência pessoal enquanto imigrante enquanto intelectual enquanto fazer uma reflexão da da imigração argelina ou do magrebe para para a França obviamente que tem uma uma lacuna a imigração a sociedade francesa não fica restrita somente aos imigrantes dessa região existe aí como o império francês que foi durante tanto tempo e tem todo o fenômeno pós-colonial de que favorece a imigração de presença de gente da África negra da Indochina e de outros lugares e o texto não se propõe a fazer uma reflexão sobre todo esse processo na sociedade francesa eu acho importante porque é uma das principais é o grupo de maior mais significativo por conta não sei se numericamente ou quantitativamente mas é uma é uma questão da sociedade francesa por conta da distância colonização por conta da colonização por conta da por a argela ter sido a joia era a coroa do império do império francês por causa da guerra da independência da independência por causa da diferença religiosa e uma série e uma série de outras de outras coisas mas de toda maneira é assim eu acho que existem outros contextos e outras e outras realidades que pode fazer a gente pensar outras questões outras questões que não existem não existem no grupo que se propôs a fazer esse debate eu concordo com você quando diz que existem outras realidades e algumas realidades que até pode se opor a essa o fenômeno migratório como ele mesmo aponta é bastante complexo e por ser esse intercruzamento que eu falei de várias áreas das ciências sociais ou das ciências humanas é bem possível e eu acho que desde a introdução está colocada é bem possível que haja outras visões e outras explicações para além dessa acho que essa é a base da nossa área imaginar que o texto esse texto ele é final ele não tem outra possibilidade ele encerrou todas as questões é um pouco é um pouco positivista demais certo? sem dúvida nenhuma se tem realidades hoje eu acho que é uma não quero fazer uma crítica quem sou eu mas o que não tem no livro uma discussão mais da realidade pós-colonial por exemplo que faria uma discussão mais ampliada sobre a realidade migratória francesa eu acho que aí poderia ter algumas questões outras questões a ser debatidas mas aí assim o limite do autor o limite do livro e do que ele se propõe acho que nas ciências sociais a gente tem que contextualizar muito como ele escreveu em que momento que ele escreveu o que ele se propôs a fazer mas concordo plenamente que existem outras realidades que podem trazer novas contribuições mas eu acho que algumas importantes ele fez importantes na questão de como olhar para o fenômeno migratório talvez só complementando um ponto que obviamente não estava na realidade do autor naquele momento é a questão da internet hoje essa redefinição essa presença constante e poder enxergar os familiares uma coisa tão rápida redefine o que talvez ele chamou de ausência precisaríamos aprofundar muito isso mas as formas de comunicação elas se alteraram não temos mais as cartas o custo então eu acho que isso redefine uma outra questão que eu acho que redefine muito é que os países do norte restringem cada vez mais a entrada dos países do sul então não necessariamente o destino do imigrante e imigrante é o país desejado mas é o país possível como nós estamos assistindo no Brasil acho que isso também redefine ainda mais o que é provisório acho que nós estamos então claro que são fluxos específicos casos específicos mas que vão atualizando essa porque o debate está muito pautado na discussão sul-norte e nós estamos vendo outras outras dimensões dessa 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 migração mas um ponto que não foi tratado aqui que eu acho que é importante para os processos migratórios é a questão da temporalidade e essa redefinição da temporalidade dos tempos de retorno dessa circulação e essa circularidade ela hoje ela é muito maior e que provavelmente aqui ainda tinha nesse olhar sul-norte uma perspectiva de permanência maior do que nós estamos vendo que é possível hoje mesmo nos países do norte então são elementos que a gente está aprendendo novos globalização não estava colocado naquele momento como está colocado agora mas que nos faz talvez revisitar alguns conceitos ampliar alguns conceitos dado que o contexto macro e das relações sociais elas também se modificaram bom tem mais alguma observação só queria acrescentar retomar uma discussão que a gente fez na mesa de abertura de ontem já apontávamos um dos limites do trabalho do Sayad que é exatamente o binômio migração e emigração nos termos dos estados nacionais ou seja o nacionalismo metodológico ou seja a obra de Sayad tem esse limite porque ainda supõe a relação entre dois estados e nações e portanto hoje a questão da migração já não pode mais ficar atrelada a esse fenômeno emigrante e imigrante mas precisa analisá-lo dentro de um contexto mais amplo ou seja o transnacional aí vem os trabalhos da Glick Schiller e você de outros autores que vão trabalhar essas dimensões da migração atualmente obrigado é legal obrigado Sidney bom então deixo para vocês que está disponível no Cielo a resenha dos professores acho que isso é importante leitura obrigatória para que a gente possa avançar nas nossas discussões agradeço mais uma vez professora Maria do Rosário professor Zé Renato para nós é uma honra trazer especialistas do autor e que traz essa resenha e os pontos principais para a gente ter uma leitura mais cuidadosa da obra muito obrigada professor muito grato professora Rosana agora a gente faz um breve intervalo eu peço que de cinco minutos no máximo para a gente retornar para a segunda mesa que vai aprofundar na discussão o que é um imigrante eu estou bem espalhada foi ótimo eu ia fazer uma homenagem dela verdade foi muito eu acho que deu super certo foi ótimo eu acho que